O descerramento da fita inaugural pelo prefeito municipal de Cachoeira do Piriá, Leonardo Valle, marcou o início da cerimônia de entrega da escola da comunidade de Cigana, a 70 quilômetros da sede do município. A cerimônia ainda constou do canto dos hinos nacional e do município, pronunciamentos das diversas autoridades presentes. Para a diretora da escola, o evento foi um ato de responsabilidade do atual prefeito. Muita organização e responsabilidade, sem dúvida o nosso prefeito é muito organizado, de uma responsabilidade, valoriza os munícipes, é um valor que ele demonstra um carinho especial por todos nós do município. A escola conta também com o Parque de Diversão e Horta Comunitária. Para os alunos, é a realização de um sonho. Tipo um sonho, sabe, para a comunidade, quero agradecer também ao prefeito. Achei muito bacana tudo isso que eles estão fazendo, né, que está evoluindo muito. Evoluiu muito e eu tenho certeza que ainda vai evoluir cada vez mais. O prefeito Leonardo Valle ainda entregou para os agricultores da região milhares de mudas de açaí e maniva. Os moradores se sentiram agradecidos. Rapaz, eu estou achando muito boa essa festa, né, até porque é difícil, é longe uma história dessa uma da outra, né. Então hoje eu estou satisfeito por estar aqui recebendo esses plantios para a gente começar e daqui mais uns tempos a gente ter os frutos para a gente se alimentar e vender e assim por diante a gente ficar satisfeito. E estou satisfeito por estar juntamente com vocês aqui hoje. A reforma da escola foi muito bom para nós porque nós estávamos precisando, né, nossos filhos estudando nas casas do pessoal e hoje não. Vai ser só aí mesmo na escola, né. Então isso é importante para nós. O prefeito Leonardo Valle falou da dignidade aos alunos e professores da escola. Eu fico muito alegre em ver o nosso trabalho está sendo realizado. Fico alegre em saber que a nossa juventude vai ter um espaço digno para ter o saber. Nossos professores cada vez mais tendo a possibilidade de ensinar num local limpo, num local confortável, que ele venha trabalhar com vontade de trabalhar e dar esse saber para os alunos. Ele anunciou para o próximo sábado a inauguração de mais uma escola, desta feita na comunidade de Enche Concha. Daqui a alguns dias a gente vai estar entregando a escola do Enche Concha, onde a gente vai estar podendo ajudar quase mil alunos no município de Cachoeira, onde a gente quer cada vez mais que os professores, que nem eu vou repetir, que os professores possam ter a canter e poder ajudar os alunos passando o conhecimento e o saber. Quanto você tem gasto nessas reformas de escolas no município de Cachoeira? Eu tenho gasto na reforma das escolas do município de Cachoeira, um milhão e cem mil, tudo com recurso próprio. Porque a gente sabe que esse investimento que a gente faz é a longo prazo, mas sim vai dar retorno para o município de Cachoeira. O gestor ainda agradeceu ao deputado Lúcio Vale, que anunciou a entrega de uma patrol para o município de Cachoeira do Piriar. Verdade, a gente tem que agradecer ao deputado Lúcio, que cada vez mais vem nos ajudando e fortalecendo o município de Cachoeira do Piriar. Vai chegar em um bom momento essa patrol para a gente poder estar revitalizando as estradas do município de Cachoeira do Piriar, que tem mais de 1.200 quilômetros de vicinais. A alegria deles é a mesma minha, porque a gente trabalha para o povo do município. A gente trabalha para o benefício deles, não em benefício de si próprio. Os trabalhos, segundo o gestor, estão sendo realizados com recursos próprios da prefeitura, que gastou, nas duas escolas, mais de um milhão de reais. O deputado Lúcio Vale, por seu turno, ratificou a entrega de maquinários também para a prefeitura de Viseu. O município de Cachoeira e o município de Viseu irão receber uma patrol, cada um irá receber uma patrol proveniente de emenda de bancada, que vai ser distribuída pelo Ministério da Integração do ministro Helder Barbalho, que é uma emenda que nos cabe. Então, até o final do mês de março, no mais tardar, no início do mês de abril, esses dois municípios vão estar sendo contemplados com uma patrol para poder ajudar a escoar a produção do município de Cachoeira e de Viseu.